Música Simbora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é do que minha gente? Produtos acabados, olha a montanha de coisa que acabou por aqui Bom se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele like Se você não é inscrito no canal se inscreva que eu estou postando só novidade uma atrás da outra Antes de começar deixa eu falar esse batom lindíssimo que eu estou Que é o da Dot, da linha Hello Kitty na cor nude Eu estou usando de um lado a cor mate, que é o batom mate E do outro lado o gloss, então passei o mate e o gloss por cima Olha que lindo, já tem vídeo no canal, está testando vários produtinhos da Dot Vou deixar aqui em cima, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo Dá um pulinho lá porque tem cada coisa linda que vocês vão babar Vou pegando aleatório, tá gente? Vou começar primeiro com esse Alputo da Yung, que é aquele condicionador de limpeza, né? Pra coaxi da Inoar Gente, eu gostei muito desse produto Ele limpa bem o cabelo, ele não pesa no cabelo, tá gente? Então pra quem faz a técnica de coaxi ou pra quem não gosta de lavar todos os dias o cabelo com sulfato Então ele é uma boa pedida, tá? Ele não é testado em animais, tá? Ele é Cruel Free, então ele vem 500 gramas Isso, 500 ml E ele é maravilhoso Ele é o rosinha, tá? Ele é o não vivo sem você Tá? Ele pode ser usado tanto quanto o living, creme de pentear, condicionador e creme de limpeza, tá? Então vocês usam ele de living, creme pra pentear, condicionador e creme de limpeza Que é o que eu mais usei ele, tá? E eu amei muito, com certeza vou comprar novamente Outro produto que acabou foram esses algodãozinhos Algodãozinhos, algodãozinhos Dessa marca Cotton Pads Gostei bastante, ele é bem fininho, ele é macio Eu gostei muito da qualidade dele Comprarei novamente sim É aquele disquinho redondinho, né? Pra você passar várias coisas, né? Fugiu o nome, água micelar, enfim, muitas coisas bacanas Acabou esse living da Lisena O lisos e longos Gente, eu amo esses finalizadores, né? Esses living da Lisena, né? Da linha Muriel Ele deixa o cabelo maravilhoso Ele é termoativado, tá? Você pode usar fonte de calor E ele não é testado em animais também Maravilhoso Eu amo o cheirinho dele, enfim Outro também que acabou Vocês viram que eu praticamente não gosto, né? Já é o segundo outro produto Que é da linha Lisena mesmo A tradicional, tá? Aquela é da Lisena, lisos e longos Ó E essa daqui é da linha tradicional Também não é testado em animais Ela pode ser usada pra quem faz a técnica de low pull Ela não contém parafina líquida Nem petrolatos, nada, tá? E nem a lisos e longos Então super indico Produtos baratinhos Vocês encontram lá no Arbarinhos Fernando Muito barato E várias perfumarias também Super indico Porque ele é muito barato Outro produto que acabou também Baratérrimo É o Yamasterol Esse daqui é o branquinho Eu não sei se eu vou comprar ele novamente Porque eu tô usando as versões rosa, né? Que uma é de creatina Queratina, enfim E o outro é de coaxi E eu tô gostando bastante Então não sei se eu irei comprar Esse daqui já é a versão atualizada Que ela é sem petrolato Sem parafina líquida Sem nada Tá? Então ele diz aqui, ó Indicado para coaxi Quando vocês encontrarem ele Tá vendo, ó Sem parafina e sem silicone Então pra quem faz coaxi Então ele tá escrito aqui O antigo não tá escrito esses dizeres Tá bom, gente? Outro produto que acabou Lá vem mais Muriel Que é esse shampoo Filpoo Que é pra cabelo ondulado Ai, André Mas por que você usa um shampoo pra cabelo ondulado? Porque ele possui Ele é mais hidratante Meu cabelo conforme Ele, como ele tem luzes, né? Eu gosto de produtos mais hidratantes E esse shampoo Ele é bem hidratante Bom, ele é um shampoo Filpoo Quer dizer Ele tem sulfato Mas ele tem menos sulfato Do que um shampoo com sulfato normal Mas ele contém sulfato, tá, gente? Também não é testado em animais Gostei bastante Comprei novamente, sim Outro produto que acabou Que eu amei demais Que é esse hidratante aqui Da Class, né? É o Charme Esse daqui é o de Sweet Cake Hidratação prolongada Gente, ele tem um cheiro Maravilhoso, gente É maravilhoso o cheiro dele, gente E fica na pele, tá? Ele é doce, tá? Então pra quem não gosta muito De fragrâncias doces Mas ele é aquele doce Não enjoativo, tá? Ele é um doce que fica na pele E ele é bem... Bem gostoso o perfume Você fica com ele o dia a dia O dia todo, né? Você passa e fica o dia todo com ele, gente Eu amo Vou comprar sim, gente Eu amei Amei demais esse produto Outro produto que acabou Foi esse shampoo Da Salon Line Acho que já é o meu segundo Ele é liberado Porque ele não contém sulfato, tá? Então pra quem faz a técnica de low pool Pode estar usando Ele também não é testado em animais Ele tem 300ml Ele é explosão de crescimento Comprovado em 15 dias Mantenha a coloração Por até 45 lavagens Whey Protein Vitamin A, Depantenol E Biotina Em relação a crescimento Eu não sei se ele cresceu O meu cabelo, tá? Porque eu não uso O mesmo shampoo Direto Então eu uso Uma marca Depois eu uso outro Enfim E ele é um shampoo sem sulfato Então eu uso um shampoo sem sulfato Aí depois eu uso os coax Depois eu uso o shampoo Com sulfato normal, tá? Então eu não sei dizer pra crescimento Mas ele é super hidratante Ele deixa o cabelo limpinho Assim sem pesar Sem ficar aquele cabelo ressecado Eu gostei muito Esse aqui já acho que é o meu segundo e terceiro Então comprarei novamente sim Outro produto que acabou Que é esse da linha Ecos Andiroba Da Natura Gente, eu amo o cheiro dele E além do mais Ele espanta mosquitos Eu já devo ter falado dele em favoritos Que ele sempre entra nos meus favoritos Gente, eu amo esse produto Ele rende bastante Ele hidrata muito Agora no inverno, gente Ele é um mega hidratante Olha eu derrubando todas as coisas aqui Ele é um mega hidratante A pele fica macia Cheirosa Acetosa Livre de pernilongo Livre de mosquito Então se você é daquela mosquiteira Que nem eu Que eu Eu apareço no lugar Os mosquitos Corre, corre Pega ela Pega ela Pega ela Vocês vão amar Esse produtinho Gente E além do mais Ele é mega hidratante Super cheiroso Vale a pena Compensa demais Gente Comprarei novamente Eu já comprei uns 5 Gente, eu não vivo Nem meu namorado também Que ele também é vítima de pernilongo Então ele tá sempre comprando Outro produto que acabou Foi essa água micelar Da Zanf Gente, eu gostei bastante Dessa água aqui Ela diz aqui Que ela limpa Demaquila Hidrata Purifica Suaviza Tonifica Reequilibra Demaquila Eu achei que pra maquiagens Mais pesadas Tipo a prova d'água Ela não sai tanto Mas pra maquiagem Por exemplo Mais dia a dia Enfim Ela super funciona Gostei bastante Provavelmente Vou comprar novamente Que eu amei essa água Gente Ela é maravilhosa E tem um cheirinho Bem gostosinho Ainda ficou aqui no fotinho Não ardeu meu olho Porque tem algumas águas micelares Que ardem meu olho Outro produto que acabou Mais a Lizena É Da Muriel Esse shampoo Também não é testado Em animais Limpa super bem O cabelo Não deixa o cabelo Duro Não deixa o cabelo Ressecado Eu gosto bastante Tanto é que acabou Ele também é Filpul Então ele contém Menos sulfato Do que um Condicionar Um shampoo Normal Mas ele tem É sulfato Então pra quem faz A técnica de low pool Não dá pra usar ele Mas ele é maravilhoso Então acho que por ele Ser filpul Ter menos sulfato Eu acho que ele Agride menos o cabelo E meu cabelo Fica mais macio Mais maleável Enfim Mais bonito Compra ele novamente Gente será que não tem nenhum produto aqui Que eu não vou comprar novamente Acho que tá difícil Outro produto que acabou É essa genérica Aqui da Bepantol Que é a Bepantris Que marca aqui Que é da Cimed Gente ó Adorei Inclusive eu tô usando ela Muito pra hidratar os lábios Teve uma seguidora minha Que falou assim Andréia Usa que ela é melhor Que a Bepantol Realmente tá dando Muita diferença Não lembro o nome Mais da menina Mas se você estiver Vendo esse vídeo Me fala aí Seu nome aqui Comenta aqui Pra eu saber Então eu já comprei outro Tá E ele rende bastante Tá E ele diz aqui Dupla proteção Trata e previne assaduras Fissuras de pele Mucosa Lábios e mamilos Tá vendo Então por isso Que eu acho que ajudou tanto Ferimentos leves Escoliações Cicatrização De tatuagens Fácil de aplicar E remover Realmente é tudo isso Tudo de bom E ela é super baratinha Gente Então pra quem aí Não tem uma condição Gente eu não tenho condição De comprar Bepantol Eu acho muito 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 cara E essa daqui Faz as mesmas funções Ela é maravilhosa É a mesma Composição Enfim Então assim Não tenho porque Eu gastar quase 40 conto Não sei nem quanto tá Bom Outro produto que acabou Foi esse primer aqui Da Ruby Rose Esse daqui é o da versão antiga Que é aquele em creminho Não é o siliconado Não comprarei de novo Porque se entre ele E o siliconado Eu prefiro o siliconado Então Quando acabar O meu siliconado Que eu tenho siliconado Então Eu já Acho que eu já fiz vídeo De comparação Gente Eu não tô lembrada Mas acho que tem Olha Tá caindo tudo Mas acho que tem resenha Tanto desse Quanto do siliconado Enfim Eu gostei muito mais Do siliconado Então provavelmente Esse A versão antiga Eu não vou comprar Vou comprar O siliconado Quando acabar Que na verdade Já está acabando Já preciso comprar Porque eu não vivo sem Outro produto que acabou Gente Eu tô derrubando tudo aqui Eu tô louca Essa base aqui Da Jasmine A minha na versão A É Gente Eu não sei dizer Se eu amo Ou se eu odeio Por quê? Ela não tem cobertura Nenhuma Gente Já tem até um vídeo aqui Que eu acho que eu falei Das minhas melhores bases Piores bases Acho que eu coloquei Ela das minhas piores Porque ela não tem cobertura Nenhuma 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 Eu fui usando até o fim Porque meu dinheiro Não é capim Então eu uso os produtos Até o fim Sim gente Mesmo que o produto É ruim Eu dou um jeito E uso Mas o que aconteceu Eu usei mais Ele agora no frio Essa base agora no frio Eu achei que eu Gostei até um pouco Mais dela Por quê? Porque ela é hidratante Ela não é mate Ela não seca E ela não tem cobertura Ela é muito 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 leve É uma cobertura Mega leve Mas enfim Agora no inverno Para o dia a dia Eu comecei a usar ela Eu falei Ela está acabando já Então deixa eu acabar ela E eu acho que eu gostei Meio da bichinha Então assim Eu não sei dizer Porque assim Para você usar no dia a dia Para quem tem a pele seca Para quem tem a pele madura E para o dia a dia Para o trabalho Enfim Para fazer um passeio Diário Eu achei que ela Ah ok E ela funcionou Então Eu não sei Se eu comprarei novamente Enfim Eu gosto de bases De leve cobertura Que eu falei Que essa base É muito Muito leve Mas assim Quase no final Eu acho que eu Meio que gostei dela Então assim Gente Eu não tenho uma opinião Formada ainda Sobre essa base Então eu não sei Se eu odeio Ou se eu gosto Então fica Meio termo E por fim Acabou Acabou Mas não porque acabou Vou contar o que aconteceu Acabou Essa colinha de cílios Da Macrylan Gente Eu amo essa cola Eu acho ela maravilhosa É como ela diz aqui É a prova d'água Ela fica transparente Ela fica legal Só que ela secou E eu sempre deixo ela bem fechada Sabe É que agora já até Nem fecho mais Mas olha Ela secou Gente Ó Ela tá dura Não sei Alguém tem dicas De como resgatar Porque ela tem bastante ainda Se eu não me engano Ela tem metade Mas ó Ela secou Ela não sai nada Ela secou Eu não sei por que Gente Eu não sei por que Que essa cola aconteceu Isso comigo Me ajuda aí gente Dá uma solução Porque eu gosto muito dela Enfim Ela secou Gente Eu tô olhando aqui Tem bastante cola ainda Mas ela secou Ela secou Ela secou Gente Alguém tem Alguma esperança aí pra mim Dessa base Dessa base não né Dessa cola pra cílios da Macrylan Deixa aqui nos comentários Ufa gente Não sei se eu falei um pouco rápido É que tinha bastante coisas pra mostrar Pra o vídeo não ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri